Salve Apeza e Chaka aqui trazendo a gameplay de Bijan na side lane, Bijan é um herói muito bem roubado, se souber usar, porra, caralho é demais o time adversário, eu estou aí duo com o Indy, essa PT é um pouquinho antiga, tem muito, acho que umas 3 semanas mais ou menos ou mais que eu gravei essa PT aí, é tanto que eu ainda estava no veterano, então realmente fazemos bastante tempo aí, caiu o Madara no nosso time aí e também caiu é o Mago, que joga bem de Mago, o nick dele já está falando né, beleza, está aqui limpando o mid do cara, safe, no time do contra caiu um trio aí, caiu Florian Pelão aí, caiu o Hazul e caiu o Arui, então vai ser até uma PT boa, por conta das 3 pessoas boas aí, belezinha, está aqui descendo, eu só baixo para pegar ult aqui mano, para eu ser muito eficiente com esse boneco aí, para quem não sabe, é o Bijan mano, quando ele luta, ele sobe em cima de um barco e ele pode chamar até uma pessoa para ir com ele, entendeu, isso é bem roubado, ali como vocês viram ali, eu subi em cima do barco, veio alguém comigo ali, a gente simplesmente fez a play, porque quando esse barco bate na pessoa, dependendo da quantidade que for bater em 3 caras, os 3 vão tomar stun, tá ligado, e o knock up lá, então isso é muito roubado, porque se você for com algum herói, tipo, não sei uma Krixie, algum herói assim que tenha dano em área, ou dei stun também, mano, você só vai fazer a play, tá ligado, basicamente isso, então esse boneco é muito roubado e caso você ver que, ah, porra, esse negócio vai dar errado, é, você simplesmente, você clica na ult e você pula do barco, e o barco continua indo na direção da pessoa, se pegar, continua dando a mesma coisa, a pessoa vai tomar o knock up, junto com o stun, e é isso, aqui vocês viram que eu consegui falar a murade, né, easy do easy, beleza, vou estar aqui limpando a minha lane, vou estar descendo ali para a jungle, para ver se vai rolar alguma treta ali, belezinha, não é, não dei nada, vamos estar fazendo aqui esse barão, botar mais um objetivo aí no bolso, a gente já está bastante na frente do time dos caras, a gente está com 3 kills, sendo que duas são minhas, né, então eu estou bem eficiente aí no jogo, beleza, está aqui ajudando a limpar, será que eu desço, é, vou pegar aqui, aí vocês viram que eu peguei aqui a Laurel, e vamos de chesca aqui nesses caras aqui, beleza, dá para ir para cima, conseguimos bater um aqui, beleza, chegou a Liliana para tentar cobrar, nossa, não conseguimos cobrar aqui, é, a Laurel foi de berço ali, beleza, vamos estar só tentando sair, consegui sair aqui, é, só quem morreu nosso time mesmo ali foi a Laurel, a gente conseguiu cobrar em dois ali, conseguimos cobrar ali no murade agora, e cobramos no coelho, acho, ou foi na, na pedra, não lembro, consegui abater o Nacrof aqui, safe do safe, vamos estar levando ali, tentando levar o top agora, tentando levar a minha side, não pode esquecer da lane, rapaz, não pode esquecer, cara, pode ficar rotacionando, pode, mas também não pode esquecer da lane, tá ligado, aqui eu só fiz só para me reposicionar, porque o minion ali já estava para morrer, e se eu continuar essa ali, eu poderia até tomar um dano absurdo ali do murade, é, tipo, tomar a segunda dele, tomar slow life, ficar tomando um tiro da torre à toa, tá ligado, então, eu simplesmente apentei pelo safe ali, que foi me sair, beleza, vou estar rotacionando aqui agora, ver se dá alguma coisa aqui no mid, conseguimos, é, limpar aqui, botar rotacionando para o meu top de novo, já tem ult novamente, se pá, eu ult aqui para pegar esse cara, é, não precisa não, velho, aqui eu só faço limpar minha lane, eu tô muito forte, cara, eu tô muito forte, aqui eu botei a ult, se pá, a gente consegue pegar alguém, é, eu achei que a, que a eu ia pular em mim, mas não pulou, velho, a gente conseguiu fazer a play aqui, conseguimos pegar 2 kills, beleza, se pá, a gente consegue levar essa torre aqui agora, beleza, vou conseguir levar essa torre, beleza, é, conseguimos levar aqui a torre, vamos estar rotacionando aqui agora novamente, vamos estar descendo aqui para o mid, não, vou estar fazendo, tá deixando meu wave mais avançado ainda, para deixar o murade bem mais ocupado, beleza, safe agora, agora, ele agora, enquanto ele vai estar limpando a lane dele, eu já vou estar rotacionando para o mid, tá ligado, para fazer alguma play aqui, se pá, a gente consegue pegar esse lambo, é, foi triste, aí não conseguiu fazer a boa ali não, velho, safe, agora vou estar rotacionando ali para limpar meu top, pegar aqui minha curinha, belezinha, agora vamos tá limpando aqui essa wave, e é, é tempo que o murade vem para cá, né, se pá, tá, matou ele, mano, nossa, aqui eu voltei para mim sair também, e também para tentar chegar no mid o quanto mais rápido, acho que se pá, a gente consegue matar alguém, não, é, é, o negócio que a gente não pode deixar o coelho free farm, né, velho, porque senão a Zé do rolê, velho, os caras podem estar nas vantagens que for, mano, se o coelho farmar, ele carrega o final do jogo, ele não tem o que fazer, tá ligado, então a gente não pode estar deixando o coelho aí free farm, o murade ali, pelo visto, ele não sabe jogar, porque se fosse o murade bom, ele teria até ter me matado ali, só que ele ficou com medo, sei lá, tipo, ele deu um misclick ali, ele apertou na segunda, apertou a primeira, apertou de novo na sombra, e tipo, ele voltou, tá ligado, então, ou ele queria meter susto, ele não sabe jogar de murade, velho, basicamente isso, beleza, tá aqui limpando, safe, tá agora descendo, né, pra ver se a gente consegue fazer alguma coisa, liguei a 8 aqui, tem alguém por aqui, aqui, vocês viram que eu larguei o barco, porque eu vi, pô, não vem ninguém comigo, pode dar merda, aí eu larguei o barco, o barco continuou ainda, pegou nos caras, velho, nossa, velho, os caras tá dando muito dano já, velho, meu coelho tá dando muito dano, velho, nossa, velho, não tem o que a gente fazer, não, se a gente deixar o coelho free farm, velho, é isso que acontece, tá ligado, tipo, ele só vai ficar caetando e a gente só vai tomar, velho, tem barão pra gente tá fazendo, é, mas acho que a torre aí não vai querer fazer, né, mano, é, o murade acabou abatendo ali nosso mid, ou, nosso mid, não, nossa variety, se pá, eu consigo levar essa torre aqui, é, não consegui não, o negócio é só recuar mesmo, vou tá recuando pra base, velho, de barco, xd, belezinha, então, mano, eu ainda vejo que tem gente que ainda pede pra eu trazer vídeo, né, é, lives, eu pensei bem, entendeu, é tanto que há uns dois meses atrás eu trouxe vídeos, tipo, acho que uns cinco vídeos, é, só pra testar e vou tá testando de novo, tá ligado, pra ver, porque dependendo da situação, é, do, do meu canal, eu acho que eu vou criar outro, entendeu, e tentar focar realmente no canal, por quê? É, pela questão da amortização também, que tem todos os requisitos pra você tá, é, conseguindo ela, é, é, questão de inscritos, eu consegui bater, agora em visual, em visualizações lá, tipo, quatro mil, eu cheguei até, até ter 3k aí alguma coisa, só que eu parei com o canal, mano, o foda foi que eu parei, tá ligado, com, de fazer vídeos, é, lives também, foi aquele famoso meme, porra, eu quase consegui, velho, eu quase consegui, tá ligado, então, eu vou tentar correr atrás, se eu ver que a, a, em questão da visualização ainda sobe, eu vou continuar atrasando, tá ligado, porque esse, aí vale, aí vai valer a pena pra mim, porque, se não, eu só vou tá trazendo vídeo e não vou tá recebendo nada em troca, tá ligado, basicamente isso, aí, eu, se eu ver que não tá, vou, tipo, vou testar mais ou menos uma semana de vídeos, tá ligado, e talvez até uma live, ou duas lives, três, não sei, é, pra tá testando, se eu ver que as horas subiram, eu vou continuar, tá ligado, agora, se eu ver que não, eu vou criar outro canal, começar do zero, e trazer no, Horn of Kings, Riding Rift, Arena of Velo, Mobile Legends, tá ligado, esses quatro jogos, assim, e vou tentar, tá, 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 tá trazendo, é, vídeos, conteúdo com ele, lives, tá ligado, pra começar do zero, e realmente se enfocar, e realmente se, é, ganhar grana, tá ligado, ganhar money com isso aí, é, basicamente isso aí, pô, é, uma só informação aí pra vocês, né, porque, eu vejo, ah, Chaka, porque parou com vídeos, é, Chaka, traz lives, não sei o que, só que pra mim não era vantagem, tá ligado, eu vou, eu até comentei com um rapaz aí, ele comentou em um vídeo meu, e eu respondi ele, com esse mesmo negócio que eu falei com vocês, é, que eu vou estar até ajudando, tá ligado, se eu ver que tá, é, que o YouTube vai me ajudar, com essa parada aí, eu continuo, se ver, não, se não, se ver, que não vai me ajudar, ou que, realmente, não tem como mais, só criando outro canal, e começando do zero, pra você entrar no programa, e tal, essas paradas, aí eu vou, criar outro canal, e conto com vocês também, pra tá me apoiando, né, mano, é, a bater essa meta aí, o mais difícil seria os inscritos, tá ligado, que tem que ter mil inscritos, então, o mais difícil seria isso, mas eu creio que, com fé em Deus, mano, e com vocês aí, eu sei que eu vou conseguir tá batendo essa meta, tá ligado, é, de mil inscritos aí, pode demorar um mês, dois meses, três meses, mas eu acho que eu vou tá batendo, em questão de, e horas, é, com lives e tal, vai ser bem mais fácil, entendeu, vídeos também, então, a questão mesmo que eu vou tá, se realmente esse negócio não der certo, desse meu canal agora, Mobachaca, eu vou precisar da ajuda de vocês com outro canal, tá ligado, e é isso, eu peço o apoio de vocês, mano, é, nessa ajuda aí, vou tá aqui com o vídeo, é, belezinha aqui, vou tá autando aqui, pra ver se eu consigo chegar mais rápido na TF, belezinha, acho que eu consigo pegar alguém, mano, consegui pegar o Lambo, ô, velho, esse Lambo tá sofrendo comigo, cara, aqui o Madara conseguiu tá ele, se pá, a gente consegue matar ele, nossa, mano, correu ainda, se pá, acho que é GG, mano, eu acho que é GG aqui, cara, não, não é GG ainda não, soltei o barco ali de novo, os caras correm, mano, quando vê o barco, o Barão tá chegando aqui, acho que dá pra gente colar aqui, mano, é GG, mano, é GG essa porra aqui, velho, nossa, bobo, bobo, acho que é GG, é GG, é GG, hum, é GG sim, cara, ainda consegui matar ali o coelho, velho, deu uma barcada nele ali, e aí, se o jogo foi CF do 6, mano, meu caso é a 6, 1, 7, participei bem da PT, agora ver quem ficou em primeiro lugar, eu acho que foi a Oi, eu não prestei muita atenção no jogo, tá ligado, mas eu acho que foi a Oi, pô, foi a Valet, mano, só vendo aqui agora, a MVP foi eu, XD, e é isso, mano, se não for inscrito, se inscreve no comentário, vai estar me ajudando bastante, compartilhar pra galera aí, deixa nos comentários, qualquer outro tipo de vídeo que vocês querem que eu traga, valeu, tamo junto, fui!